Bora lá rapaziada, eu tô aqui no CSGO NET, 700 dólares, muita grana, e ó, prometo não enrolar mais nos vídeos, eu sei que vocês odeiam as minhas enrolações, 3, 4 minutos só de enrolação em todos os vídeos, mas agora isso aqui vai mudar, prometo. Só lembrando rapidinho, utilize o cupom DOG11 aqui no CSGO NET, 25% de bônus, e você também ganha entrada gratuita para o sorteio mensal, sorteio desse mês, Baneta Doppler, quer participar? Utilize o cupom DOG11. Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em bets.net. Partidas profissionais com times do mundo todo, retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro, aposte agora em bets.net. Vamos lá, 700 dólares. Mano, eu vou falar pra vocês, eu quero só abrir caixa de faca, por quê? Olha quanta faca top tem aqui. E mano, eu quero tirar uma faca legal, eu quero tirar uma faca legal, uma Doppler, uma Marble Fade, enfim, eu quero tirar uma faca bacana. Todas facas bacanas eu retiro, se tiver uma faca merda, eu jogo no contrato de troca. Eu acho que eu consigo abrir essa caixa de faca umas 4 vezes, aí sobra ainda dinheiro pra abrir uma Magic. Outerfly Uber Mask, isso paga, irmão. Ficou a 2 centavos de pagar. Não começamos com sorte, mas também não começamos mal. Tá suave, tá tranquilo. Hustman Knight. Não, veio a Freehand. A Freehand, boa, pagou, perfeito. Mais uma tentativa, isso paga. Isso paga e eu tenho certeza absoluta. Embora seja uma Carambit bem feia, paga. Pague, paga bem. Vamos lá, última tentativa na caixa de faca. Aí tem que vir a merda, né? Obviamente isso aqui, nem metade do preço da caixa, eu falei, óbvio. Vou abrir uma Magic. Tô nem aí. E depois eu ainda consigo abrir mais 3 do Bitcoin. Bora, bora, bora. Fica, fica, irmão. Nem passa. Tá ótimo. Nossa, tá ótimo. Mano, que isso, velho. O que eu acho? Eu só acho que estamos no lucro. A do Bitcoin dá pra abrir 3 vezes? 3 vezes. Quase o valor exato. Aí se vier mais uma faca, eu piro. Aí eu piro o quinto do jogo, do vídeo, né? Mas eu também tô pedindo demais, eu acho. Mano, eu tenho 10 pontos de bônus. Dá pra abrir uma caixinha do Nico. Vamos abrir aqui a caixinha do Nico, torcer pra conseguir... Pô, uma... Fica, 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 fica. Ah, mano. Essa beitada, mano, dá nos nervos. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Nossa, eu tenho esse tanto de itens simples aqui. Eu vou fazer um contrato e eu troco. Tô nem aí, ó. 70 dólares? Dá pra ganhar mais uma faquinha. É, não é a faca, mas é uma faca. Se bem que podemos também transformar essas duas facas simples em uma faca legal, né? Tipo, 146 dólares pra ganhar de 36 a 584. Tudo é possível. Ó, vou olhar o seguinte. Essa valenta Doppler é linda. Essa carambit aqui não é linda, mas é uma faca da hora, fácil de comercializar. Essa M9 também. Então eu vou vender essa butterfly, que ninguém quer. E vou vender também essa Gantt, e vou vender essa carambit aqui também. Dá pra abrir mais caixa de faca. Espero não ripar. Só isso, espero não ripar. Queria pegar mais uma faquinha nice, tá ligado? Tipo, Doppler, Tiger Tooth. Aí, trola demais, né, mano? Será que só abrir, tipo, duas de uma vez a gente tem um pouco mais de sorte? Não é possível. Ah, mano, eu jurei que vi aquela M9 fade. Eu jurei. Eu vou abrir 10 do Bitcoin e aí eu vou fazer um contrato de troca. Que contrato de troca? Vou pegar os 10 itens aqui da caixa do Bitcoin, fazer um contrato de troca. Vou ganhar um item. Nossa, é sério que eu vou ganhar duas facas? Deitei. Vamos lá fazer um contrato de troca então, né, com os 10 itens que ganhamos a caixa do Bitcoin. Dá pra pegar uma faca top aqui nesse contrato. Uma faca muito top, por sinal. Aí veio uma Gantt. Não tem problema, não tem problema nenhum. E a gente põe aqui, ó. Essas três facas. Acho que pagou, né, mano? Nem sei. Eu quero, tipo, só Doppler, Tiger Tuff. Eu vou vender tudo, mano. Eu tô nem aí, velho. Vou abrir três caixas de facas. Uma faca top. Tem que vir. Uma. Chama. 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 Olha o lucro. Que isso, velho? Pô, valeu muito a pena, tipo. Não tem como falar que não valeu a pena. Valeu muito a pena. Com o dinheiro que nos resta, eu vou abrir minha caixa aqui 10 vezes. E, mano, vou fazer um contrato de troca com tudo que vier. Tô nem aí. Porque depois dessa eu... Simplesmente, mano... Aqui, tô. Ainda veio uma Desert Blaze. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ainda veio uma Desert Blaze. Eu não vou colocar essa Desert Blaze num contrato, rapaziada. Eu não tenho coragem. Desculpa. Vou colocar esses itens aqui mais simples, né? Pra ficar tudo mais safe. Ó, Azimov. Ela provavelmente deve ser, tipo... Battle Scary Statue Track. Eu vou ver o que eu consigo retirar agora. Torcer pra vir, tipo... Uma... Uma com float bom. Phase 2 ou Phase 4. Pô, poderia vir muito Macarambit Phase 2. Seria, tipo, ótimo. Uma Pink Galaxy. Imagina. Vamos ver, vamos ver. Rapaziada. Uma parte aqui das trades já chegaram. E, mano... Uma ótima notícia. Isso daqui... Puta, eu não tenho certeza. Por esse ângulo é difícil. Mas... Me parece muito. Uma Phase 2. Puta, eu não tenho certeza. Eu não consigo falar com precisão. Mas me parece muito uma Phase 2. Eu vou aceitar a proposta. É uma Caramity Doppler. Não sei se a gente vê o float. Vê, né? Com certeza se é uma Phase 2. Aqui a baionetinha. Vou aceitar também, né? Essa daqui... Phase 4. Nossa senhora, eu tô com muita sorte. Essa Caramity aqui eu não vou aceitar. Essa daqui é, com certeza, uma Phase 3. Pô, é boa, sabe? Caramity Doppler é Caramity Doppler. Doppler é uma skin fácil de trocar. Todo mundo gosta. Vende fácil. Mas, já que eu sou um colecionador, pra mim... Eu não quero. Obrigado. Vou recusar, então. Não, mentira. Se esse vídeo aqui ultrapassar 20 mil likes em 24 horas, eu vou sortear essa Caramity Doppler pra vocês. Vocês conseguem 20 mil. Vocês conseguem. Eu tenho certeza absoluta. E aí, pra participar do sorteio dessa Caramity, caso o vídeo ultrapasse 20 mil likes, você tem que, obviamente, deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, me seguir no Instagram, arroba cachorro 1337 e comentar aí qual skin de faca você mais gosta do S2 e por quê. Porque daqui a 24 horas, se o vídeo tiver 20 mil likes, eu vou fazer um comentário aleatório, um comentário fixado. Caso tenha cumprido todos os requisitos, vai ganhar essa Caramity. E é isso aí, rapaziada. Olha que lindeza essa Caramity Doppler. E é uma Phase 2, o que é muito bom. Fenomenal essa faca. Infelizmente, o float não é dos melhores, 0.04. Então, assim, não é o pior float possível, mas poderia ser melhor. Poderia ser, pelo menos, ali, uma 0.02. Ainda assim, é uma faca muito bonita. Tem ali uns gast no corner. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Enfim, o que vocês acharam dessa Caramity? Eu quero saber a opinião de todo mundo. Fenomenal. Pra quem vai perguntar se ela é uma Pink Galaxy, não. É muito importante vocês terem na mente que não é toda Phase 2, que é Pink Galaxy. A Pink Galaxy varia o pattern. Então, basicamente, essa coloração rosa da skin, ela pode variar a quantidade na posição da lâmina de faca pra faca. A Pink Galaxy nada mais é do que a que tem muito, muito rosa concentrado no Playside da Caramity. Que é, basicamente, essa parte de cima que aparece no jogo quando a gente tá com ela na mão. Entenderam? Essa daqui, ela é Pink Galaxy no Backside. No Backside, ela é Pink Galaxy. No Playside, não. É uma fake Pink Galaxy. Então, é uma Pink Galaxy? Sim. Mas no Backside. O que não é tão bom. Mas também não é ruim. É uma Phase 2? Isso que importa. E, rapaziada, também temos aqui a bonitinha Doppler. Phase 4. Mano, tem muito azul. Isso daqui tá com muito azul. Tá com float bom. Tá com float muito bom, por sinal. 0.01. E, cara, tá com tanto azul que podemos considerar uma fake safira. O que é uma fake safira? É aquela faca Doppler que é quase uma safira. Tem tanto azul, tem tanto azul, que se tivesse mais um pouquinho, seria uma safira. Pra quem não sabe, eu vou colocar aí na tela uma comparação de uma banheta safira com essa minha faca. Não tem como falar que essa daqui não é uma fake safira. É muito importante vocês também tomarem cuidado, porque tem muitas pessoas que acabam tentando escamar outras, dizendo que essa faca aqui é uma safira. O que não é, o que não é verdade, né? Uma safira custa aí em torno de 2.000, 2.500 dólares. Eita, bot. Sai fora, bot. Bem, como eu tava falando, uma banheta safira custa aí, mano, pelo menos 2.000 dólares. Enquanto essa daqui, uma fake safira com float bom, no máximo ali 300, 350 dólares. Ainda assim é muito cara, mas preste atenção. Eu vou postar um vídeo em breve no canal explicando pra vocês todas as diferentes fases Dopplers, pra que você não caia em scan, nem nada do tipo. Eu vou, inclusive, ó, uma boa ideia, hein? Vou tentar scamar alguém. Algum amigo meu, óbvio. E depois eu devolvo, é só pra, tipo, tentar mesmo. Vamos ver se tá certo. E é isso aí, rapaziada. Lembrando que aqui no canal Cachorro 337, eu posto vídeo de CSGO todos os dias, às 19h. Então, se você curte um conteúdo de qualidade, se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, nesse horário, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, mano. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 337. Falou! E é isso aí, mano. Transcrição e Legendas por Querida Criança